Divirta-se ai, Graug. Azog está decidido a reanimar o Baurog do Lago Congelado do Serigó. Não precisa ser impedido. Vamos impedi-lo. E, Torrão, boa tarde. Cala a boca, boa! Você não vai imacular o ritual. Targoroth vai levantar, mas não por Sauron. Ele lutará no meu exército. Uma legião de mortos capaz de enfrentar qualquer exército de Mordor. Você ouvirá quando eles chegarem, pois eles cantarão o meu nome. Zog! 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 Ele é inflamável. Pode servir para o ataque da distância. Puxou! O atacador de saltos também. Queima aí então! Splow! Zog! 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 De novo! Não! Não pode não! Mas o grande livro de clutures... ... resta completo! Obrigado pelo sub, Mac. Vale pelo apoio. Vinte e três meses? Bravo! Ah, aqui eu não posso matar ele, provavelmente, né. A melhor é que eu deixei todos os orquídeos lá atrás. Foi uma. E aí, Matheus e Ifrit, boa tarde. O que foi isso? O que foi isso? Eu morri com o sopro do gel no chão. O que? Pronto, já morreu metade. Oxi. Aparentemente o Zog virou uma pedra. O que está acontecendo com o cenário, mano? Ah, voltou o cutscene. Meu Deus, eu quebrei o jogo. Foi agora? Não parece que ele só foi concluído, não, velho. Se a missão tivesse sido concluído tinha aparecido na minha tela. Será que eu não podia ter matado o Zorg? É, eu estou na missão ainda aqui, ó. Oxi. Ué. Alô? Então, gente, eu buguei o jogo. Não entendi, mas eu acho que eu buguei o jogo. Eu vou ter que reiniciar a missão, velho. Cacete, cara. Sai da missão. Era só marcar a concluída, velho. Faltava. Na moral, velho. Se o Zog conseguir despertar Targorov, ele será imbatível. Então, teremos de matá-lo antes disso. É, eu matei e bugou o jogo, Thalion. Obrigado. E aí, João. Boa tarde. Tomada 2. Ah, não posso pular você, não? Vai imacular o ritual. Vai falar de novo todo o discurso dele. Ah, blá, blá, blá. Pula. Pular. Ele lutará no meu exército. Uma legião de mortos capaz de enfrentar qualquer exército de Mordor. Você ouvirá quando eles chegarem, pois eles cantarão o meu nome. Zorg! 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 Ok. Então eu não vou te matar, amiguinho, porque eu não posso. Briga com o meu Graug aí. Com o meu guarda-costas. Nem lembro o que é meu guarda-costas aqui. Ah, tá. Eu vou tomar dois tapas por causa disso. Não me bate, não me bate, não me bate. Não me bate, não me bate. Pior sem ir embora, guarda-costas. Acho que tem que tomar um pau aqui. Só não mais que eu tomando dano desse gelo. Ah, estou morrendo, estou morrendo. Pera, 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 pera. Eu tenho aquela merda de Furel, fica só para limpar essa área aqui. Caralho! Tomei uma lança na minha vida inteira, velho. Na verdade foi o negócio do gelo aqui também que deu dano. Foi. Só porque eu tinha feito com mais estrelas, talvez sem nenhum sofrimento, matei ele e pá. Ah, deu tempo. Ah, tinha dado tempo. Que isso, velho. Que ódio, velho. Por que eu limpar essa flor aqui? Oi. Meu Deus, velho. Na moral, cara. Que ódio, velho. Vai tomar do seu c**, laraca. Só tem guarda-cosa grandão, você pode ter o guarda-cosa se você quiser, velho. Você que escolhe. Meu guarda-cosa nem é grande. Não temos tempo a perder. Aí tem que ouvir ele falando de novo, velho. O chamamos da sua tumba. Levante e chunte-se a nossa clobabaca. Você não vai tomar do seu c**, velho. Não vou tomar esse cara, velho. Targoro vai levantar, mas não por Sauron. Ele lutará no meu exército. Uma legião de mortos capaz de enfrentar qualquer exército de mortos. Você ouvirá quando eles chegarem, pois eles cantarão o meu nome. Zorg! 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 Eu até queria pegar ele pra mim, mas ele é 46 e eu tu levo 40 minutos. Zorg! 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 Tem timing perfeito! Que ódio que eu tenho nessa missão, cara! Na moral, mano. Deu tempo, deu tempo! Caralho! Parece que tá de boa que não tem ninguém aqui. E aí? É por isso que a missão bugou. Porque eu matei ele antes do... Eu acho, né? Porque eu matei ele antes do diálogo final dele. Aí, aí não tinha objetivo, deu atizog. Aí a missão falhou. Acontece, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que não vai ter orc ele para recuperar vida. Não tem nenhum orc aqui, né? Todos desaparecem. E aí? E aí? E aí? Que tal, né, João? É... Ele tem como recuperar vida dele, não. Vamos, na maciota... Na maciota. Tomou Se cair no chão é vapo Preciso botar fogo nele O que mais posso explorar as suas fraquezas? Deixa eu lembrar aqui Inflamável Caramba, vou jogar lance Não tem como pegar como, só deixa eu dar um tapa nele É o mestre das esquivas Eu tomei a lança, me esquivei, não sei O cara chato Que cara chato Que cara chato Finalmente consegui botar fogo nele Ora, 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 ora Ora Mas eu vou te contar um segredo Necromantes Não morrem de verdade Esporta Agora a missão vai estar concluída Não tem como bugar Eu matei eles de verdade Acho que conseguimos O sacrifício de carne Talvez a gente tenha entrado no cenário nessa frase Eu não faço ideia quantos de XP que eu tenho no meu avião Eu nem abri pra olhar Eu uso muito avião Mas não sei se tem um milhão Minas Morgo é muito estilosa Não tem condições Assim, eu sei que é uma merda Pra quem morava aqui antes Minas Morgo é muito estilosa Essa luz verde sinistra no lugar Nossa Aquela cena do Senhor dos Anéis Quando o Gandalf e o Pippi Estão esperando começar o circo Em Minas Tirith Aí falam Pô, a qualquer momento O inimigo vai estar pronto Aí do nada Sobe uma luz verde sinistra no céu Que é o Rei Bruxo Chamando as Legiões Nossa É muito foda É muito foda Não tem como Como última tentativa Os fanáticos de Zog Estão tentando reanimá-lo Junto com um exército de mortos-vivos Vítimas do circo de Minas Tirith Detenho-os de uma vez por todas Tem que ter disparo Em área do Rasga-Céu Mísseis teleguiados da terceira linha E um ataque aéreo Muito bom Pelas suas mãos Eu renasci Irmãos Olhem a vitória Os homens que tomaram Para esta cidade Esse é o nosso exército Não de Sauron Não do Rei Bruxo O poder Desses senhores de escravos Senhor de escravos Maluco, imagina você Imagina você Não, eu quero que você faça esse exercício agora aí Eu quero que você faça esse exercício agora Você Tá, você que está me assistindo agora Você é o Rei Bruxo de Angmar O Senhor de Minas Morgon O necromante foderástico de forte Aí você escuta Um Urk merda Um Urk merda qualquer Que não é Rei Levante Falando que Você é um senhor de escravo Que você é um bosta E você é mais forte que ele Que não sei o que Maluco Eu explodi esse cara Em 50 pedaços Com aquela espada Que o Witch King tem Apenas Só para ele aprender Volta aí agora Tomar no seu cu Quem é você Você nem existe O cara estava atirando em mim mesmo Malévolo Amaldiçoado dos mortos-vivos Morto-vivo? Não pode subir mais de nível É vulnerável ao fogo E não pode ser dominado Ah, que bosta É muito zoado isso, cara Não, meteoro não Mas pelo menos O dragão Esqueci o nome Da montaria Do Witch King Pelo menos aquele bicho Lá teria aparecido Aqui, um real bicho Que cacete Que cacete Esses orcas Muito chato Não dá para contra-atacar O bagulho Fodeu pra caralho Fodeu Valeu, falou Não posso correr Porque eu estou amaldiçoado Morri porque Não posso subir escalar Vamos esperar a amaldiço Acabar Porque senão O cara fica Lesadinho Prontos Nem do Tamelo A gente não quer subir Ligarzinho bosta Para invadir Aqui, hein Na moral Cacete É um sniper Realmente Acabou tudo O que aconteceu Eu fui humilhado Mas não deu para ouvir O que ele falou Porque está longe Talvez foi isso Me humilhou e foi embora Aí facilita a minha vida Você foi embora Ele foi embora Não posso capturar ele mesmo Se foda Vai embora Tá bem Na boa Já ajuda E eu posso chamar o que tem Piu Ai filho da puta Sempre tem um arqueiro Maldito em algum lugar Para me apagar Não deixa eu tirar o toque De você Aqui Não vai estar Não posso ver nada Essas colunas Estão me apagar Para cacete Não era bem você Que eu queria executar Nem sabia que você estava aí Mas tudo bem Estou louco Eu pulei isso Tá difícil Amigos Morre Isso Me humilha Vai embora Isso Pode humilhar Não está tudo bem Pode humilhar Você não pode ser capturado Deixa eu matar Essa Aí Ih 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 Ficou putz Nossa Nossa Mas recupera muito pouco Dominando a distância Agora chegou um arqueiro Para ajudar ele Eu vou te dar um arqueiro Eu vou te dar um arqueiro Vou te dar um arqueiro Depois eu mostro pra vocês os orcas que eu consegui pegar ontem. Precisa pegar a flecha, velho. Tchau, ai caralho, ai caralho. Que isso, o cara pulou 50 metros, velho. Pareceu. Se eu usar, fodeu. Volto pra cá. Tem arcair em todo lugar nesse mundo. Parece que eu estou invadindo o Lothloren, velho. Tem um orca arqueiro que tem nesse lugar, velho. É complicado, e cada flecha é uma alma minha que vai junto. Obrigado. Pronto. Agora o otário distraído, a gente aproveita aqui. Ficou enfurecido, mas nem sabe onde eu estou. Ih, sai. Vamos pra cá. Senhor, você pode virar pro outro lado, por favor? Se não for pedir muito. Vire pro outro lado, senhor. Vire pro outro lado, senhor. Ele não quer virar pro outro lado, por favor. Agora eu vou virar pro outro lado. Agora eu vou ter a vingança contra furtividade. Pronto. Pronto. Não sei, o que você tem de especial? Inflamável, medo de imobilização, tá? Como é que o morto vai ficar com medo é um mistério, né? Tudo bem. Inquebrável, nunca subjulgado. Ok. Então, vamos soltar aqui um desse, Flaw. Aí a gente gira no pezinho, Flaw. Fica com medo, atordoado. Tá com medo, mas conseguiu usar bombos para fugir ainda. Tá certo, então. Falou pouco, mas falou bonito, cara. Isso aí. O que você está fazendo? Ai, que ótimo. Zugi, tá pegando fogo no meu pé. Você pode falar rápido, por favor? Eu vou morrer pro fogo, tá vibrando o controle que tá tomando dano. Não vai dar pra ver aqui agora não, porque o Zugi tá slogging. Tá aqui de olho na parada. É tipo isso mesmo, a sensação era essa aí. Como tá ali onde se vê. Muito obrigado. Com licença. Com licença. Tem que ter que tá sozinho aqui. É nele que eu vou. É, foi mal. Tô de ficar perto do top. Que bosta, hein. Tem flecha... Aqui. Tá, no meio tem um cara level 16, nesse aqui da direita não tem ninguém. Tem um... Tem um... Um Olog aqui. Destruidor. Bom, você não é vigilante contra a furtividade. Você é vulnerável. Então, obviamente que eu tenho que aproveitar isso. Eu já elimino um cara chatinho aqui. Gente, mira no Olog, por favor. O Olog. Isso. Tome. Você é inflamável também, então toma. Levemente perturbador. A pior compensa pegar ele mais stealth de novo do que ficar brigando em X1 aqui contra o Olog. Bateu ou correu? Tá, ele tem certos problemas pra escalar essa parte aqui do mapa, viu? Se eu troco o maior pro próprio fogo... Acho que não é esse não, pô. Aquele lá tá vivo ainda na minha fortaleza. Vai, meu filho. Sai daí, velho. Pegar cover não pode, velho. Segue o roteiro. Vou ter que ir lá por baixo pegar ele. Agora você desce, né? É um maldito mesmo. Surpreme, m******. Ah, sai daqui seu demônio. Morre! Ah, sai daqui seu demônio. Morre! Mano, olha essa câmera depois que eu mato o cara, velho. Ela fica loucaça. Olha! Olha a câmera. Meu Deus, velho. Olha essa câmera. Eu tô só andando no personagem. Eu tô só andando no personagem. Eu tô andando no personagem. Não tô fazendo nada. Olha! Meu Deus, velho. Aí, volta, 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 volta. O que que tá acontecendo hoje, velho? O que que tá acontecendo hoje, velho? O que que tá acontecendo hoje, velho? Será que só tem orc fodido? Vão pegando eles aqui pra gente chegar onde tá o totem livre ali. Ah, os revidos são poetas mesmo, Arthur. Ok. Se vire. Ajuda com o Graug aí, ó. Eu sempre esqueci. Eu não posso contra-atacar esses cornos. Ah, mano. Não dá damage pra pular, velho. Morre? Obrigado. Essa manhã eu tenho que começar de novo. Por favor, não, velho. Essa missão demora muito. Tem muita gente pra matar, velho. Tentar chegar na minha fonte de vida aqui, né? Esses caras estão aqui só pra encher minha vida. Obrigado. Tá, agora o cara saiu do meio ali. A gente aproveita. Tentar chegar lá, né? Que esse do meio é o pior pra pegar, velho. Beleza Que pariola Ah, por que tem que ter um vivo Eu ia destruir o Tóquio Só tem vocês aqui Não vem pra cá Sim Agora você entende, não é? Os mortos não estão mortos Só estão esperando por alguém que escute Que responda o seu chamado Quando você sair do caminho Vamos nos erguer de novo Fora, meu irmão O cara é muito pica Apenas que eu não tenho levo pra pegar você pra mim Eu acho que eu não consigo O cara é muito pica Nossa, por favor, volta daqui Na moral, velho Cala a boca, eu não aguento mais você Na moral, esse cara é incrível Ah, voltou daqui Ah, então foda, só tem a gente agora Não sumiu, Chazog Puta que pariu, não pegou o lance Ué, você tá me atacando e fala babaca agora Ué Como assim os mortos não estão mortos? Quando você sair do caminho Vamos nos erguer de novo Você morreu Não, não, tá Ah, eu tenho que perguntar se ele tá pegando fogo O cara me deu dano, teleportando Que porra é essa? Simplesmente o orc mais incrível da Terra-média Ah, eu tenho alergia a orc Já fizemos isso antes O cara deu um hit kill no cara agora Ah, eu tenho um hit kill no cara Só um hit kill nours Bom, eu tenho um dei Cara, não importa, eu me esquivo do bagulho e a lança dele acerta, velho. Simplesmente o top 10 orcs da história, velho. Tá morrendo essa desgraça, finalmente. Não, não importa. A saída é o seu dinheiro. O que é que não é? É o seu dinheiro. É o seu dinheiro. Ele não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. A gente pode ficar em uma das suas regras. Eu não tenho nada. O que é você? O que é você? O que é você? Não, não! O que é você? Abre a porta! Vai destruir você amigo. O que é você? Você servirá, senhor brilhante! Você servirá, senhor brilhante! O T-Orc faleceu de 40k com a mandíbula de ferro. Ah, tem vários. A galera da máquina. Como desejar, senhor brilhante! Vou deixar esse cara com o meu guarda-costas, já que eu não tenho guarda-costas. Duas. Doente. Doente. Tá, cadê? Eu tenho que subir ali. Como é que eu subo ali? Pra subir ali tem que ser por aqui. Pra subir ali tem que ser por ali. Tá, só tô aí. A gente já pega esse cara aqui também. Vejamos o quão rápida e silenciosamente você termina sozinho. Não. Deve ser. Cinco inimigos mortos furtivamente. Sou perito nisso. As inscrições. As inscrições. As inscrições. Não. 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 O que está acontecendo? Por que estão todos morrendo? É uma pergunta válida O que está acontecendo? Por que estão todos morrendo? Olá, tudo bem? Ah, já que você gosta tanto de Gu assim, amigo? Opa! Esse cara é foda, tá? Esse cara é bem foda! Como deseja sentir o calor do seu sangue molhado? Ele quer se banhar na sua essência, se deleitar com a sua morte. E o que o machado de sangue quer, o machado de sangue faz! Gostei bastante de você, amiguinho. O problema de Uruk-hai é muito foda. Mas já que esse cara gosta tanto de Gu, eu acho que não posso trazer uns para ele. Espera aí. Tava aí seus Gu aí, amiguinho, que você queria pegar com o Gu? Ah, sai daqui Caraguar, na moral, mano. Eu tinha que ir para eu me ajudar, não vou atrapalhar, velho. Estão os dois Caraguar em mim, tem 50 ordens com os dois Caraguar em mim. Estão os dois Caraguar em mim? É, tudo bem aqui, amigo? Tentando pegar você furtivo, não está deixando? Não, não vou me ajudar. Não, não, você não tem nada. Não, não, não. É, aquele cara não deixou... Falei, caralho, com uma loude desses arqueiros. Com todas as minhas forças A intenção não é derrotar você, machado de sangue, é te usar Eu queria ter que chamar o Graug, mas... O cara põe o Florecente, só que eu vou pegar ele Aí, aí, aí Sirva Agora sirva ao Senhor Brilhante Isso aí Sim, mestre Bate ele em pedaço Você matou meus defensores Talvez seja melhor pegar escudo antes que eu mate Não te ajudar O cara põe o Florecente Épico O que desejar, Senhor Brilhante Isso aqui é um espião Vai lá Eu fiz algo errado Não Com aço? Mas fez um osso Tô dando fora daqui Tô vendo meu irmão Pegadinha, pegadinha E... E... Vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vai, vem cá Vem, vem cá Vai, vem cá Vem cá Tem um bugado lá O cara recuperou a vida que eu atirei dele Os cara tá como um loucura em mim É agora vocês que lutem aí, eu vou ficar olhando Não, acertei você Essa velha esclasou Não, acertei você Agora vocês que lutam aí Não, mata ele! Não, vem o cara! Vem o cara, filha do mar! Meu Deus do céu, como funciona bem essa poste de jogo? Meu Deus, aperto o B, o cara vai na corda. Aperto o B, ele desce da madeira. Aperto o B e ele pega o meu cara. Aperto o B e ele vai no Graug. Não sei se eu não pego justamente o cara que eu quero. Meu Deus, velho. Vamos aí, eu já pego os dois. Ah, faz um tempo que eu não pego isso aí pra fundir as joias ali. Tem que pegar pra fazer isso. Olha pra eles. Eles acham que são os donos desse lugar. Pois ele vai ser meu já já. Não contaria com isso, amiguinho. Nossa, tem quatro capitães ali, velho. Meu Deus, o cara sozinho quer peitar quatro. Correção, tem menos que... Não, pera, por que os caras morreram em tanta gente? Ah, é clone, né? Verdade. O verdadeiro a gente sabe que é isso, que é o que ele falou da peticina. Parece que todo mundo quer testar nossas defesas hoje, rapazes. Vamos matar todos eles. Ah, eu vou te pegar e te virar do avesso. De prime, motherfucker. Então o senhor é o... Opa, peraí. Renda-se. Agora eu vou pegar seu amiguinho ali. Vencerei por você, por você. Entendi. Daí o Fnath vai ganhar level agora, né? Ah, mas ele deveria ter ganhado. 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 Não é Felipe. Tence já. Cente claro. Não vai, filho. Se você fizer coisa simples? Não vai, AWU. Não é bem o que eu queria, mas tudo bem. Aproveito e já vejo quem é esse cara aqui. Come corpos. Tá, flecha, tem flecha em cima desse bagulho aqui, aparentemente. Só para não ter que ficar gastando minha vida para jogar flecha aqui. Aí eu posso dar uma de Legolas e... Ué, ou não? Piu! Mais um espião. Não, é para pegar a missão. Caralho, só de perder a missão, por favor. Obrigado. O Bruce capturou seus seguidores e os envenenou. Salve os antes que eu virei nos mate. Mais uma vez, eu tive que pegar três senhores só para os caras serem capturados. Ai, mano, para quê? Pega três orques qualquer e fala que capturou, que eles queriam servir e blá blá blá. Me siga! Deixa eu adivinhar. Recebeu outra mensagem do Bruce. Sim, e você não vai gostar do que ele tinha a dizer. O Bruce capturou alguns dos seus rapazes e envenenou eles. Ele quer que você saiba que se não for rápido, eles vão morrer. Ele precisa ser detido. Enquanto você lida com essa bagunça, vou voltar a procurar pelo Bruce. Ratbag e Nunca Morto. Somos uma boa dupla. Está me ignorando? Hã? Foi porque eu disse Ratbag primeiro? Que tal Nunca Morto e Ratbag? Melhor assim? Certo, é aqui. Vá fazer suas coisas e eu vou fazer minhas coisas igualmente heróicas e importantes. Fechou. 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 8 9 11 12 12 E o que é isso? Diver, descalabra. Eu sabia que você ainda deixava o seu melhor orc para atacar. Pera, tinha um negócio aqui? Ah não, está lá embaixo. Onde é que está aqui? O mar de Nurne é o lar de feras que sequer conseguimos imaginar. Mas de tempos em tempos pistas de sua existência aparecem na costa. Nossas patrulhas encontraram esse bico de lula fossilizado há alguns anos. Se for proporcional às lulas pequenas que os pescadores às vezes pegam, essa criatura marítima teria centenas de pés de comprimentos. Um monstro desses pertence ao reino dos pesadelos. Prova de que esse mundo esconde horrores muito piores do que os orcs. Para mim isso é uma pedra, não parece nem um fóssil de um bicho. Devo estar ouvindo coisas. Que fera essa deve ter sido. Eu duvido que fosse o último da espécie. Já está se divertindo. Brutusquim! Deve estar ouvindo coisas. Que fera essa deve ter sido. Eu duvido que fosse o último da espécie. Grutusquim. Brutusquim vai levar o tempo que precisar com você. Vai te fazer desejar não ter conhecido ele. Mas ele que me conheceu. Boa noite. Não dá pra subir pra algum lugar aqui, meu deus? Sabia que viria me buscar, Guardião! É nóis! Guardião? Ui! Não! Não falharei com Bruce! Você vai sofrer pelo que fez com ele! Primeiro cair no Caragor... Segundo me dá o Caragor... E agora vai ser uma acertada pelo Bruce 3! Nossa! Quase! Estripa os seus inimigos! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Eu já estou cansado de Bruce e suas palhaçadas! Você sabe o que precisa ser feito! Morte não é o suficiente! Faça dele um exemplo! Que ele sirva de aviso para todos que desejarem seguir os seus passos! Tchau! 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 Tchau!